Salve, salve rapaziada, Johnny MC India Lua Rapaziada, é o seguinte, vocês tão ligado como é que é a vida de casado, né? A mulher pediu, não faz, senão o bagulho fica de verdade Então, aí eu tava ali em casa lá, pô, soltou o som da Tank Family Mas antes de um pouco, saiu o som do Thiago, tá ligado? Com o Dudu, 90 e o Leozinho Só no caso do 90, que é o canal novo também, tá ligado? E a minha mulher ficou cantando até o refrão, tá ligado? Já do bagulho E tipo, calma, é escutando o som da Tank Family, é escutando esse, tá ligado? Fico escutando os dois e ela e eu gostei do som, tá ligado? Só que eu não peguei a visão do som, porque eu quero fazer react da parada Então, lá vamos ver todo mundo junto na parada E fé em Deus, você tem alguma coisa pra falar? Não Cego, bye Vamos ver o vídeo Fé, rapaziada Meu tênis vermelho blood Já aqui, já aqui, viu? Tá ligado, tá ligado Inimigo, inimigo, caído Sucesso toca na porta, falando bem-vindo É só na boca, eu tô cuspindo fogo Eu sou novidade mesmo sendo novo Na boca, eu espero a primeira sala do jogo Subindo pra onde é meu lugar De o leio, eu estou batando Você, um de cada vez Fits do milênio, vocês duram nem mês Teremos como o ex, já me estevei Hoje gasto a minha grana, grudando isso que eu sempre gostei Esse moleque tá muito rap-estável Porra, bebendo usada, caralho Tá aquecendo, porra De um menino, caralho Dinheiro é consequência do trabalho Entenderam o porquê de eu tá milionário É porque eu rimo pra caralho Podia te atacar Mas acho desnecessário Ice no meu dente, ice na minha mente, mano Sentido Jack frouxo, seu toco tá congelando Com o cheiro em pessoa, sangue frio Ele é menos, trouxe frio Puta que pariu Dinheiro é pouco, aqui é o que eu quero Morri faz tempo, quando digo isso, juro é sério Botei minha tag na estaca zero Muito obrigado por tudo que vocês não me deram Tudo é passe, não repara nos kits Só o inicio foi hard Desculpa que estraga o roller Foi o prazer Meu tênis vermelho, blood Era o Easy Bull I see pra minha geren Young Jack frouxo, fica rica é consequência Quero mundo, fica rica é consequência Quero mundo Meu tênis vermelho, blood Era o Easy Bull I see pra minha geren Young Jack frouxo, fica rica é consequência Quero mundo, fica rica é consequência Quero mundo Só tem uma coisa pra dizer, essa é minha munhecada, porra, respeita minha munhecada que tá atrás de pista, caralho, rapaziada, o som ficou foda, tem alguma coisa de dizer? Bravo, tô foda, falei pra você, cara. Mano, o bagulho é o seguinte, rapaziada, vou falar meu ponto de vista, o beat, cabuloso, máximo respeito, ficou foda, Dudu, mandou muito, moleque. Mandou muito, moleque, muito. O refrão ficou foda, tá ligado? Tua parte pra mim foi a melhor do som, máximo respeito, tá ligado? Tiaguinho, máximo respeito, samba, no som, ficou foda. Leozinho, amassou, tá ligado? 90, amassou também. O bagulho ficou de verdade, rapaziada. Muito bom, tá ligado? Foi muito bom de soltar o som no mesmo dia de vocês, que o bagulho ficou como como? Deixamos no YouTube como, gostosinho pros rappers. Máximo respeito, família, o som ficou de verdade. Vejam, o som tá no canal do 90, tá ligado? Ficou muito bom. Rapaziada, pecinhas 13 core, tá ligado? Vocês que moram em São Paulo. E vejam o som da Tanquefebre, tá ligado? Saiam também. É isso, tá bem. É, irmão, tem alguma coisa pra dizer? Não, só isso. Fé. Então tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal. De um MC. Tê!